Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito de neutro e a respeito de aterramento. Por que isso? É a dúvida que todo profissional de elétrica muitas vezes tem. Se quando eu faço o meu aterramento, se eu posso interligar esse aterramento ao neutro da concessionária. Ou seja, se eu posso jampiar o meu barramento de terra ao barramento de neutro. Gente, eu tenho 30 anos que trabalho com elétrica e a maioria das pessoas com quem eu converso tem essa dúvida. Pode ou não pode? Ora, é muito simples de você chegar a uma conclusão em relação a isso. Porque geralmente quando você faz o seu aterramento e esse aterramento fica isolado da rede, na grande maioria das vezes você vai pegar o seu aparelho de teste, o seu multímetro, e você vai medir de neutro, do neutro da concessionária para o terra que você confeccionou, e você vai ver que vai dar uma discrepância, ou seja, vai dar uma diferença de potencial. Porque quando você mede de neutro para a terra, na maioria das vezes dá uma leitura, uma tensão. Então o que é natural se fazer em relação a isso? É você tornar igual essa diferença de potencial. Você tem que fazer o que? Você tem que equipotencializar. Quando você equipotencializa, você zera. Aí você mede de neutro para a terra, dá 0,00. Não dá tensão, não dá nenhum tipo de leitura. Então é importante nós fazermos o que? Fizemos o nosso aterramento. E lá no padrão, você também fez um aterramento, onde você janteia o neutro nesse aterramento. O adequado seria você trazer esse terra também, até o seu quadro. E você confeccionar o aterramento e reforçar esse terra. Mas se de tudo você já fez a tua obra, fez a tua malha de terra e não fez essa interligação, você pode fazer um jumper do neutro para o terra para você equipotencializar esse seu sistema. Porque aí você torna zero a diferença de potencial. Então é a dúvida que muitos profissionais têm, é a dúvida que muitos eletricistas têm. E eu já peguei certas situações onde o ar-condicionado, que muitas vezes ele foi instalado, ele dava choque em sua carcaça. Muito embora tendo sido feito uma malha de terra. Mesmo assim, esse equipamento dava choque. Então quando você vai e zera esse potencial, automaticamente você estime esse choque. Que normalmente esse equipamento ligado a um aterramento isolado, ele vai dar choque, com certeza. E quando ele está interligado, essa diferença de potencial deixa de existir automaticamente. Não vai existir tensão entre neutro e terra. Beleza? Gente, se você gostou da dica, deixe seu like, deixe seu comentário. Se tem alguma dúvida em relação a alguma coisa dielétrica, deixe aqui nos comentários. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!